Gente, vibrantinho, e o Cruzeiro já está em ponto de bala para o primeiro jogo da semifinal. Hoje, 9h45, em Juiz de Fora. Fred já está de chuteiras, treinando com o grupo, recuperado. Mas não, ele não deve participar da primeira partida da semifinal. Jogo para ele, por enquanto, só no treino. Já o menino Raniel... Raniel tem um grande tirador, tem muita força. Força mesmo tem ao Mano, no ataque e também na criação do time. Podemos até dizer que Robinho, Rafinha e Thiago Neves são os mais cotados para servir o atacante. O capitão Henrique e o gringo Cabral também devem estar ali, no meio de campo, ajudando no ataque e na defesa. Por falar em defesa, a fase dela por aqui anda boa. Foram apenas dois gols sofridos em todo o Campeonato Mineiro. Com isso, a gente pode dizer que o único que tem uma vaga cravada nesse time de Mano é o goleiro Fábio. Dedé vem brigando por fora atrás dessa vaga, mostrando que voltou 100%. Murilo, mesmo jogando bem, tem sombras. Assim como Egidio. Ah, e nem o Romero, que vem agradando tanto no meio quanto na lateral, tem lugar cativo. Isso porque Mano faz mistério, né? Eu sempre falo que eu gosto de jogar de volante, que minha posição de origem é volante, que eu estou aguardando, né, essa oportunidade para ajudar o time. Mas o importante é sempre jogar, jogar de lateral, eu estou utilizando hoje como um aprendizagem para um futuro, né? Seja aqui em um cruzeiro ou em outro time, é bom que o treinador possa saber que eu posso jogar em diferentes posições.